O nome do filme é Quando a Chuva Cai, e fala sobre a vida dos moradores jovens da favela da Vila São José, que é uma favela na zona periférica de Teresina. Ali eles enfrentam todo tipo de violência que se possa imaginar. E não é de hoje, não é de agora, é de muito tempo. Violência patrocinada principalmente pela autoridade policial, por aqueles que deveriam garantir a segurança das pessoas, mas que reprimem os jovens, reprimem as pessoas pobres, e reprimem ainda mais, porque o fazem em nome de um governo que utiliza como discurso exatamente o contrário, que é a defesa dos pobres, que é a defesa dos menos favorecidos, que é a valorização dos jovens. Preto Quedé, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por ocasião daquele momento em que ele, agredido pela polícia, agredido pelos policiais, ao invés de simplesmente revidar através da sua arte, fazendo uma música, fazendo uma composição agressiva, fazendo uma composição de ataque à polícia. Ele fez uma música pela paz, pela pacificação da favela. Para que os policiais tenham um pouco mais de sentimento em relação às suas próprias origens. Porque a grande maioria daqueles que compõem a corporação policial militar são pessoas que vieram de baixo, que vieram exatamente de lugares pobres, de guetos periféricos, suburbanos, que conviveram na grande maioria do seu tempo e da sua vida com pessoas humildes. E a grande maioria persiste ainda hoje como pessoas humildes. Mas que, infelizmente, em nome do Estado e ao colocar aquela farda, eles se transformam em repressores, muitas vezes sem qualquer motivação. É o caso do Preto Quedé, um jovem artista, poeta, muito conhecido no seu bairro, que foi violentamente agredido, fisicamente agredido. E se o espírito não me engana, a pessoa que o agrediu hoje está no topo da cadeia de comando da Polícia Militar, da Segurança Pública do Estado. O secretário de Segurança, Fábio Abreu, mas que eu chamo de Fábio Breu, porque a Segurança Pública do Piauí é um apagão. É um apagão em todos os sentidos. Pois bem, o senhor Fábio Breu disse que o Piauí vive num estado de paraíso, que não há violência, que a violência não é uma preocupação para ele e para a autoridade constituída governamental. Por que eles não querem mesmo se preocupar? Porque a violência já passa dos limites suportáveis. Não adianta comparar com Rio de Janeiro e São Paulo, porque Rio de Janeiro e São Paulo são lugares infinitamente maiores, e que as motivações são outras completamente diferentes. A violência aqui tem que ser comparada ano a ano, tem que ser comparada a década após a década, para que saibamos como era antes e como é depois, como era antes e como é agora, durante o reinado dessas pessoas que não têm preocupação alguma com a garantia dos direitos do cidadão, mas apenas com a sua permanência no poder. É isso aí, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal Tony Rodrigues Além da Notícia.